Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos estudar a relação que o produto misto tem com o volume de paralelepípedos. No último vídeo, nós já começamos a falar sobre o produto misto. A gente já viu como é a fórmula para calcular esse produto, que é uma mistura do produto escalar com o produto vetorial. Então, antes de mais nada, como é que a gente faz para calcular o volume de um paralelepípedo? O volume é igual ao produto da área da base desse paralelepípedo pela sua altura. Então, vamos supor que esse paralelepípedo é gerado pelos vetores u, v e w. Dessa forma, a área da base desse paralelepípedo vai ser exatamente o módulo do produto vetorial entre os vetores v e w. A gente já viu em um outro vídeo que a área de um paralelogramo pode ser calculada usando o módulo do produto vetorial entre os vetores que determinam esse paralelogramo, certo? Mas e a altura? Bem, a altura vai ser a distância entre esses planos paralelos aqui, certo? Entre essas duas faces desse paralelepípedo. E ela vai ser a medida de um segmento que seja perpendicular a essa face, a face de baixo ou a face de cima. Então, como os vetores v e w estão determinando esse paralelogramo que está aqui na base, um vetor que a gente tem certeza que vai ser ortogonal a v e w é o produto vetorial entre esses dois vetores. Se esse vetor aqui for o produto vetorial entre v e w, então a altura desse paralelepípedo pode ser calculada projetando o vetor u na direção do produto vetorial. A gente tem que determinar quanto que vale esse vetor aqui, certo? O comprimento desse vetor. Então, a altura vai ser dada pelo módulo da projeção do vetor u na direção do produto vetorial entre os vetores v e w. Só relembrando, como é que a gente faz para calcular a projeção de um vetor na direção de outro? Se por acaso a gente fosse calcular a projeção do vetor u na direção do vetor v, a fórmula que a gente já viu em outro vídeo é produto escalar entre u e v dividido pelo produto escalar entre v e v multiplicado, tudo isso aqui, multiplicado pelo vetor v. Só relembrando que o produto escalar entre v e v é a mesma coisa que o módulo de v ao quadrado, tá certo? Então, se a gente usa isso no caso da projeção de u sobre o produto vetorial, então o que a gente tem aqui, essa projeção vai ser o produto escalar entre u e o produto vetorial, entre v e w, certo? Dividido pelo módulo ao quadrado do produto vetorial, certo? Tudo isso multiplicado pelo próprio produto vetorial, beleza? Pronto. A gente vai ter agora que calcular o módulo desse vetor que está aqui. Então, aqui em cima a gente tem um número. Quando fizer o módulo desse vetor, vai sair o módulo desse número aqui. Então, aqui no numerador a gente vai ter simplesmente o módulo de quem? Do produto escalar de u com o produto vetorial de v com w. Como a gente viu no último vídeo, isso é o produto misto. Entre u, v e w, tá certo? Então, vai ficar o módulo do produto misto no numerador. E no denominador? Aqui já tinha o módulo ao quadrado do produto vetorial. E vai sair o módulo também do produto vetorial multiplicando aqui. Então, vai ter o módulo em cima e vai ter o módulo ao quadrado embaixo. Vai simplificar. Vai ficar simplesmente o módulo do produto vetorial aqui embaixo, beleza? Então, como é que vai ficar o volume agora? A gente já tinha aqui a área da base e vai multiplicar agora pela altura. Quem que é a altura? É isso daqui. Então, vai simplificar esse módulo do produto vetorial que vai ficar aqui com esse que vai ficar aqui. Portanto, o volume desse paralelepípedo vai ser igual ao módulo do produto misto entre os vetores que determinam esse paralelepípedo, certo? Aí, vê, não depende da ordem aqui. Por quê? Se eu mudasse a ordem, eu ia mudar o sinal do determinante. Lembra disso. Então, a gente vai mudar o sinal do produto misto. Mas, como é em módulo, não importa o sinal que a gente vai obter. Então, não interessa a ordem que a gente vai botar esses vetores aqui quando a gente quiser calcular o volume. Basta colocar os três vetores que determinarem esse paralelepípedo, beleza? Essa é a aplicação geométrica do produto misto. A gente pode usá-lo para calcular o volume de um paralelepípedo da mesma forma que o produto vetorial podia ser usado para calcular a área de um paralelograma. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like nem de se inscrever aqui no canal. Isso realmente ajuda a gente a crescer. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.